O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Mateus, capítulo 15, versículos 21 e 28, encontramos que desta vez Jesus está na região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele tomou a palavra e disse, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vista da fé da mulher, Jesus agiu, Mulher, grande é tua fé, como queres, te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Os judeus tinham precedência, mas deixaram cair as migalhas, que é a palavra de Jesus, e os estrangeiros se alimentaram. A atitude dessa estrangeira contrasta com a atitude das autoridades judaicas, dos conterrâneos até dos familiares de Jesus. A fé dessa mulher reconhece em Jesus o Senhor. O Evangelho não encontra boa acolhida entre os seus, mas encontra aceitação nesta estrangeira. Lá onde Jesus é aceito, a libertação acontece. Que neste mês vocacional, deixemos nos conduzir pelo chamado do Senhor. E você, jovem, não diga não ao chamado do Senhor, quando Ele te despertar o desejo de servir a Deus na vida ministerial, sacerdotal e religiosa. Vamos para o nosso momento de oração pelos doentes, pelos enfraquecidos na vida e pelos profissionais da saúde. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olharem benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos ilumine, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto